12 horas e um minutinho, olha, moradores de um bairro da Zona Norte de Aracaju estão na bronca. Segundo eles, há cinco dias não tem água nas torneiras. Quem mora no bairro Palestina, na Zona Norte de Aracaju, abre a porta de casa e vê água descendo pela rua. Mas na torneira que é bom, nada. Os moradores denunciam que mesmo com as equipes da Dezo trabalhando na área, o problema da falta de água não é resolvido. Vieram aqui, abriram, aí fecharam de novo, aí ficou cinco dias sem água. Hoje faz cinco dias. O que os moradores da Zona Norte no momento querem é apenas uma coisa. Eu quero água na torneira. Só isso. Só o que eu quero é água na torneira. A água é o mínimo de dignidade humana, principalmente nesse período de pandemia. Como vocês puderam observar na matéria, equipes da Dezo estão trabalhando no local e segundo a assessoria de comunicação da empresa, a situação deve ser resolvida. Até o final deste dia, a população continua então na espera.